Oficio do Sr. Antônio Embaçaí, Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, publicado no Diário Legislativo de 10 de novembro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.603, de 2017. Oficio da Sra. Sinara Meireles Xena, Presidente da Copasa, publicado no Diário Legislativo de 10 de novembro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento 2.758, de 2015. Oficio do Sr. Gustavo Gastão Corgozinho Cardoso, diretor-geral da Arçai, publicado no Diário Legislativo de 17 de novembro de 2017, encaminhando cópia de convites anteriormente enviados pela Arçai a essa casa, com vistas à publicação dos parlamentares nas audiências realizadas por essa agência reguladora para debater a revisão de tarifas da Copasa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Em votação, requerimento. Requerimento nº 9.584, de 2017, parágrafo único, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Setubim a pedido de providência para que solicite oficialmente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, CEDINOR, a execução de três obras de pequenas barragens, as quais, de acordo com a Secretaria, já estão previstas para o município. Autoria da Comissão de Participação Popular. Em discussão, em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontra. Aprovado. Requerimento nº 9.586, de 2017, turno único, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Capelinha a pedido de providências para que solicite oficialmente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas, CEDINOR, a execução de três obras de pequenas barragens, as quais, de acordo com a Secretaria, já estão previstas para o município. De autoria da Comissão de Participação Popular. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.587, de 2017, turno único, seja encaminhada à Prefeitura de Novo Cruzeiro, pedido de providência para que solicite oficialmente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, CEDINOR, a execução de três obras de pequenas barragens, as quais, de acordo com a Secretaria, já estão previstas para o município. Autoria da Comissão de Participação Popular. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.588, de 2017, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Integração do Norte e Integração do Norte. A partir da fonte solar fotovoltaica, em escolas, família agrícola, EFAS. Autoria da Comissão de Participação Popular. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.590, de 2017, turno único, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Araçuaí, pedido de providência para que solicite oficialmente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, CEDINOR, a execução de três obras de pequenas barragens, as quais, de acordo com a Secretaria, já estão previstas para o município. Autoria da Comissão de Participação Popular. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.594, de 2017, turno único, seja encaminhada à Companhia Elétrica de Minas Gerais, Codemig, pedido de providências para que estude a viabilidade e implantação do projeto de geração de energia elétrica a partir da fonte solar fotovoltaica em escolas, família agrícola, EFAS. Autoria da Comissão de Participação Popular. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.602, de 2017, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG, pedido de providências para que sejam destinados recursos para a conclusão das obras de implantação das barragens de Equitaí e Congonhas, na região norte do Estado. Autoria da Comissão de Participação Popular. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.624, de 2017, turno único, requer que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, pedido de providências, convisto a apoiar em todo o Estado a capacitação de agentes públicos municipais de carreira no ambiente da operação, manutenção e conservação de barragens. De autoria da Comissão de Participação Popular. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Eu queria já aprovar de uma vez as moções de aplausos que nós queremos fazer para os prefeitos. O negócio da CFEM que a gente pediu. Podemos fazer? Podemos fazer? Precisa fazer por um? Os prefeitos membros da MEG, associados, associados. São 50, prefeito. Tem que falar um por um? Pode fazer a prova todos e depois vai tirando aquela... Vai, né? É, vai. Vai, né, gente? Um por um é muito. A Gui não aguenta esse tempo todo, não? Anexo, não. O que pode fazer? Os prefeitos de Campalista em anexo, não se diagula. Só assessoria e ideias, pô. Deixa eu passar para o Tiago Lício, para ver se tem objeção por parte dele. Claro. Está no som. Dois do Arley. O Arley está fazendo dois aqui, a gente tem que ficar de olho. É moção de aplausos. É moção de aplausos, hein? Moção de aplausos aos prefeitos e integrantes da AMIG, Associação do Município de Mineradores de Minas Gerais. Cumprimentando pela aprovação. Acusamos o requer... Passamos a terceira fase da ordem do dia, mas aí dá tempo ainda de votar aquele outro, não é? Que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento em comissão número 10.769-2017, do deputado Arley Santiago, Trago o requerimento em comissão número 10.763-2007, também de autoria... Tem que ler os dois? Completo? Ok. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido de informação sobre os recursos repassados para o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. Em 2015, 2016 e 2017. Quais projetos foram aplicados a esses recursos? Quanto é o saldo atual? Onde se encontram? Se em caixa ou no caixa único do Estado? Bem como quais barragens foram feitas nos três últimos anos? Recebido para apreciação posterior. Também, deputado Arley Santiago, número 10.763-2017, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para que sejam enviadas licenças ambientais das barragens de Berizal, Congonhas, Vacari e Jequitaí. Também recebidos para análise na próxima reunião ordinária dessa comissão. Passa a presidência ao deputado Tito Torres, para que eu possa apresentar o requerimento. Passa a palavra ao deputado João Vítio Xavier, para que faça o seu requerimento. Atendendo solicitação formal enviada pela Amig, faço requerimento nessa comissão para que seja aprovada a moção de aplauso aos prefeitos integrantes da Amig, Associação dos Municípios de Mineradores, pela aprovação do novo marco regulatório da mineração e enviamos em anexo a lista dos prefeitos a serem homenageados por essa comissão. Em discussão, requerimento. Oradores, em votação. Senhoras e senhores deputados, que a própria permaneça como se conta. Aprovado. Retorno à presidência ao deputado João Vítio Xavier. Vou fazer uma convocação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Amanhã, às 9h50, para apreciar requerimento número... A letra aqui está cruel. 9775 de 2017, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos, agradecendo a generosa colaboração dos deputados.